Pessoal, tudo bem? Você chegou nesse vídeo aqui, deixa eu fazer uma adivinhação aqui. Provavelmente você é aluno da UniaCelb e está procurando como fazer papers. Céu bichão mesmo, hein doido? Eu tenho um outro vídeo no canal, ele mostra vários papers, várias trilhas de aprendizagem e eu resolvi separar esse vídeo. Então, eu vou colocar aqui agora nesse vídeo, o passo a passo, a trilha de aprendizagem para você fazer o primeiro paper, como você faz o paper, como você faz o seu seminário interdisciplinar de introdução à pesquisa, ok? Antes de eu mostrar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para algum colega que também tem dúvida e bora lá! Pessoal, então eu estou aqui na primeira trilha de aprendizagem do primeiro paper que você tem que fazer, que é o paper de introdução à pesquisa que você faz, você aluno de gestão, faz no segundo semestre do curso. Então, eu vou dar uma percorrida aqui rapidinha nessa trilha de aprendizagem que você tem acesso aí, que você pode fazer aí. Então, estou aqui, começa com a apresentação, conteúdo interativo, essa trilha de aprendizagem nossa ficou muito bacana. Então, vamos na apresentação. Então, aqui está a apresentação. Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, eu espero que já tenhamos passado por isso, mas, por enquanto, a gente vive a pandemia do coronavírus, tá? E aí tem algumas orientações aqui quanto, como os alunos devem proceder agora nesse período. Turmas flex, turmas semipresencial. E aí, ó, começa aqui, né? Olá, acadêmico! Seja bem-vindo à disciplina de seminário interdisciplinar com o tema Introdução à Pesquisa. É importante destacar que a participação na disciplina Seminário Interdisciplinar Introdução à Pesquisa se dará da seguinte forma. Aí ela fala aqui, se você é da modalidade presencial, como vai ser? Se você é da flex, como vai ser? Ok? E aí vem falando, provavelmente, quando você chega nesse conteúdo, você já passou pela disciplina de metodologia científica, onde a gente fala de trabalho científico, citações, objetivos, justificativa, conclusão, a gente apresenta toda a questão da metodologia científica. Então, aqui continua, né? Fala um pouquinho, fala do Seminário Interdisciplinar. Se você precisar do livro de metodologia científica, tem aqui, né? Tem aqui a NBR 6023, para elaboração das referências. E aí vamos para a unidade 1. A unidade 1 vem falando, né? Com cuidado com o plágio. Plágio é crime, o crime não compensa. Provavelmente, se você passou pela metodologia científica, você sabe o que é plágio. Eu não preciso falar aqui para você, né? Ou preciso? E aí vem, a gente passa, ó, aqui fala, ó, no tópico 5 do seu livro de metodologia científica, o paper, você encontrará essa e muitas outras informações acerca de citações e referências, ok? E aí ele vem e fala para que servem as citações, o que é uma citação direta, curta, o que é uma citação direta, longa, o que é uma citação indireta, né? Tá tudo aqui, ok? E aí o seguinte, lá no fim da unidade 1, isso do primeiro paper que você tem que fazer no segundo semestre, tem lá, ó, um trabalho científico pronto, completo, né? Ó, acadêmico, esse arquivo serve apenas para conhecimento de um trabalho científico completo, onde constam todas as etapas e suas várias características. Você não fará nada com ele. Eu vou clicar aqui para baixar e tá aqui, ó, ó, lá, introdução à pesquisa, o resumo, palavras-chave, introdução, fundamentação teórica, o que mais? Materiais e métodos que você vai usar no teu paper, resultados e discussão, por fim, conclusão e as referências, ok? E logo abaixo tem assim, segundo, né, trabalho que será elaborado por você. Esse será o arquivo que você deverá baixar e preencher de acordo com o que é solicitado. Vamos baixar isso aqui para ver o que é solicitado? Então, aqui vou baixar. Novo template, tá aqui, vamos ver se ele abriu aqui. Ah lá, abriu. Ó, esse primeiro paper, você não tem ainda objetivos, você não tem ainda uma série de coisas, tá? Você vai fazer só o que é pedido aqui nesse paper. Opa, é que eu mandei habilitar aqui, mas como eu tô rodando aqui um... Deixa eu ver se vai... Ah, foi. É que eu tô rodando vários softwares aqui, o PC fica pesado. Então, basicamente, você vai colocar o teu nome aqui em acadêmicos, se for mais de um da tua equipe, o nome do teu tutor e vai fazer o que é pedido. Acadêmico, utilizando os artigos disponibilizados na trilha de aprendizagem, ensina neste quadro uma citação direta curta. Neste quadro, uma citação direta longa. E aqui, a citação indireta. Finalizando as citações, vá para as referências. E aqui você vai e coloca as referências que você usou. Fácil, tranquilo, sem crise. Então, esse... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL